A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É gorda. Eu queria mandar uns beijinhos. Ah, sim, então. Eu precisava mesmo de um... Mas dá o acordo. Quem quer dar o acordo? De um driver. Não dá, eles não entraram nisso. Esta proposta do serviço educativo é mostrar peças isoladas daquilo que foi a União Soviética, a Rússia, e toda a grandeza que teve no século XX, com a viagem ao espaço, a corrida da viagem ao espaço, e todas as outras viagens, nomeadamente de armamentos, etc. De tecnologia, inovação tecnológica, trazer isso tudo numa linguagem musical e visual e misturar esta coisa toda. O meu papel é tentar, de uma forma muito simples, atirar para cima das pessoas, do público, os nomes das coisas, falar apenas, tirar pequenas peças isoladas desta história, apenas dar um pretexto, ou ligar dentro da cabeça das pessoas, estas coisinhas todas, para depois verem, de uma forma artística, isso na tela e nos seus ouvidos. de uma forma artística. Foi-nos proposto um guião, já, feito pelo António e pelo Jorge Prendas, e há três momentos muito distintos, um antes da viagem ao espaço, a viagem no espaço, e depois um final, que não vou fazer o, como é que se diz, flop, flop, flop. Spoiler. E nós acabámos por dividir o antes da viagem e a viagem no espaço. O antes da viagem vai estar a cargo da Cristiana, e a viagem no espaço vou estar eu. e, da mesma forma, dividimos com os artistas de áudio, que eu vou fazer equipa com o Pedro Augusto e a Cristiana vai fazer equipa com o Alex. E em termos visuais e plásticos, as partes vão ser bastante distintas. vai haver muitas imagens reais, mas transformadas, com efeitos, com sobreposições e transparências. Uma forma artisticamente representar aquilo que foi o passado e dar-lhe, se calhar, uma nova roupagem. E depois, na parte da viagem, vamos dizer imagens exclusivamente feitas em tempo real pela Maria. Consistem mais em desenhos. Também era para mostrar-me um bocadinho as diferentes abordagens que pode ter os visuais num espetáculo. Tanto podem ser em tempo real como podem ser imagens reais alteradas. Pronto, vamos tentar dar um bocadinho de cada coisa. Acho que a ideia também é mostrar um bocadinho a parte positiva de toda esta guerra da viagem ao espaço e não mostrar o que não funcionou. mostrar um bocadinho que todo este processo fez com que as coisas estivessem no ponto em que estão neste momento. O nosso papel é sonorizar de alguma forma o trabalho que quer a Mónica, quer a Cristiana estão a fazer, pegando em elementos alguns já existentes e outros criados de raiz. um bocado e traçando aqui uma analogia vamos estar a ser um bocado uns cozinheiros a operar com uma série de utensílios e de o que lhe chamar, Pedro. Gravações, gravações originais da altura. Estamos até a equacionar a hipótese até que ponto podemos interagir diretamente com o que o Thelmy vai estar no seu personagem por entre estes quadros todos a fazer a localização e a contextualizar todo o processo de apanhado e de análise que todos nós estamos a fazer à sua forma para fornecer um todo. Mas também vamos estar a operar a maior parte das coisas em tempo real porque é um processo aqui muito dinâmico entre o que a Cristiana e a Maria estão a fazer e nós também queremos de alguma forma responder humanamente em tempo real a essas coisas independentemente de podermos utilizar alguns materiais pré-gravados e tudo. mas a citação ao universo soviético é patente, não é? Agora até que ponto é descarada de se reconhecer que tem que utilizar um discurso qualquer até eu próprio tenho que ter muito cuidado na pesquisa que faço porque não é pela dificuldade que eu tenha de perceber russo mas é pela 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 carga informativa que aquilo vai ter e falou-se nisso que nós vamos ter públicos algo dispares a ver isto vamos ter desde primárias secundárias e a pública em geral quem sabe se até nessas três apresentações consoante nós soubermos qual é o target etário que ali está simplificamos ou complicamos essa mensagem a ser passada eu vejo isto mais como pelo menos a parte que eu estou a trabalhar com vou trabalhar com a Mónica como um processo ilustrativo interpretativo sobre o que é que foi esta viagem o que é que é este fenómeno do espaço também e muito menos um retrato musical ou um retrato visual sobre isto é mais como uma coisa como uma perspectiva muito abstrata até porque é isso que o espaço também nos suscita e toda a astronomia são coisas que nós não conseguimos bem se calhar descrever ou definir ou estabelecer uma relação mais direta e física com estas coisas portanto acho que muito do que não se pode falar aqui ou que é difícil falar aqui é exatamente este lado mais do desconhecido mais abstrato que é isso que nós vamos até porque isto é é um bocadinho a perspectiva da Laika da própria Icadel que ninguém sabe o que é que ela viu e nós estamos a ir um bocadinho por aí por esse imaginário se calhar do espaço nesse sentido antes de acontecer assim por esse motivo Obrigado.